Eu acho extremamente equivocado isso que estão falando por aí, que o Lula rifou a marina, que o Lula não está aí para a pauta ambiental e que se aliou ao centrão. Eu não gosto de gente adulta fazendo política, pensando a política, como se estivesse no DCE. O DCE é aquele momento das causas impossíveis, de você lutar contra os moinhos de vento, imaginários, pensar naquilo que é o ideal. Por quê? Porque é o momento que você está protegido numa instituição, numa universidade, movimento estudantil, você é jovem, você ainda não tem os calos que a vida lhe fornece. Agora, ver adulto, barbado, criado, agindo como se estivesse no DCE, para mim, é o fim da picada. Vamos lá, é claro que o Congresso está sabotando a pauta ambiental, não é do governo, é do Brasil. Claro que a marina, uma pessoa séria, decente, é contra isso. Mas a minha pergunta, de forma muito pragmática, é qual a alternativa? O que pode fazer? Ir para o pau? Vai perder. Então, assim, a gente tem que sair do DCE. O que a gente está vendo agora é um avanço do Congresso em cima do que é o Executivo, em cima do Poder Executivo, tal qual a gente nunca viu na história do país. A gente tem que ter clareza disso. E o ponto do meio ambiente é aquele mais nevrálgico, mas não tenha dúvidas, está acontecendo em outras áreas também. O que está acontecendo em relação ao meio ambiente? A Marina, Marina Silva, ministra do meio ambiente, é o nome mais respeitado internacionalmente falando de todo o governo Lula. Ela está abaixo só do Lula. O Lula é um pop star global, veja aí no G7 e tal, não sei o quê, como ele circula com tranquilidade entre lideranças mundiais. A Marina está um degrau abaixo, não tem ninguém perto dela e nem do Lula. Você já entendeu, né? O Lula está em cima, a Marina está embaixo. A Marina é uma figura reconhecida pelo seu compromisso com a pauta do meio ambiente, com a pauta verde. Uma coisa que hoje na Europa e em uma crescente na Ásia mobiliza voto de verdade, diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde isso ainda é meio anexo, ainda é uma pauta meio que marginal, meio que periférica da conversa. Na Europa é central, central mesmo, e na Ásia vem em uma crescente, principalmente na China. O que acontece? O Centrão decidiu tomar para si o governo, começando pelo desmonte do meio ambiente, certo? A gente vive uma situação, olha, o vídeo hoje é complexo, viu? Então assim, já estou te avisando que o trem aqui é muita nuance, é muita coisa para colocar e é rocambolesco entender. A gente vive uma situação em que temos um presidente com uma agenda, um compromisso de campanha e uma personalidade de centro-esquerda, social-democrata. E temos o Congresso ultra-direita, não, vai lá, direita, com segmentos de ultra-direita, de extrema-direita, certo? Há um conflito de concepções. E nisso há aquela meiuca, o Centrão, que procura a teta mais gorda para mamar. É assim que é do jogo. E todos endossados pelo voto. Não teve deputado de Centrão que deu o golpe para estar lá. Todos endossados pelo voto. Então nesse contexto, você vive um conflito. E um Congresso que está mal acostumado com presidências onde eles puderam muito. Vindo da Dilma Rousseff, quando o Eduardo Cunha coloca o orçamento impositivo. Depois um governo fragilizado, como o de Michel Temer, sem legitimidade da urna, muito questionado, e que toma denúncias de corrupção uma atrás da outra. Tudo sob o guarda-chuva da bagunça institucional gerada pela Lava Jato. Nunca a gente pode esquecer disso. A Lava Jato bagunçando a institucionalidade brasileira. E sim, a corrupção que lubrificava essa institucionalidade é contraditória e é difícil mesmo. A corrupção estava ali. Nesse sentido, a gente chega no Jair Bolsonaro, endossado pela Lava Jato, que botou Lula na cadeia quando era o principal adversário e liderava as pesquisas de opinião naquele contexto. Poderia até perder a eleição em outubro. A gente nunca vai poder contar a história que não aconteceu. Não tem jeito de saber. Mas naquele momento, o que eu sei é que liderava as pesquisas de opinião, as pesquisas de intenção de voto. A Lava Jato bota Jair Bolsonaro, que estava mais preocupado em pregar golpe de Estado do que governar, entregou seu governo para o Centrão por meio do orçamento secreto. A gente chega no governo Lula, que tenta restaurar a institucionalidade pensada na Constituição de 1988. E a gente chega na crise ambiental, a gente chega na crise da Marina Silva. O Centrão quer tudo. Não é só os anéis, eles querem os dedos, querem a mão, querem o braço, querem o corpo inteiro do governo. E quer que o presidente fique igual um bonecão de poço, igual era o Jair Bolsonaro. Lá pregando o golpe, lá o bonecão de poço. Enquanto a gerência do poço, a parte administrativa, estava nas mãos de Arthur Lira. E também de Pacheco, mas o Pacheco ainda preza um pouco mais de institucionalidade. Eles querem esse mundo. Só que esse mundo perdeu nas urnas. Só que, para o Executivo, para o Legislativo, venceu. E aí, quando falam, Lula empodera Centrão e impõe derrotas à Marina. Vem cá, tem alternativa? Saindo do DCE. Saindo da política em berbe. O Lula tem força para ir para o pau com o Centrão? Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você, que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você, que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha. Não vacile. Inscreva-se agora aqui no canal. Sim, inscreva-se agora. E me dê a honra, a alegria de contar com sua companhia diariamente por aqui. Já deixa o like esperto, o like maroto, o like que fortalece. Claro, quer me ajudar também a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito simples, é muito mole. Mas, principalmente, é muito barato. Clube de membros na fita? Sim, clube de membros. A partir de R$3,00, eu vou repetir porque é muito pouco mesmo. R$3,00, você, sim, você me ajuda a manter o trampo rolando redondinho por aqui. Meu filho, R$3,00 por mês, não dá uma latinha de cerveja ruim, cara. Pô, entra no clube de membros aí, me ajuda, cara. Eu preciso de muita gente no clube de membros para garantir um salarinho minimamente decente para o youtuber precarizado brasileiro, que é o que sou aqui produzindo conteúdo, produtor de conteúdo para você. que está aí no seu celular, na sua casa, na sua Smart TV, no seu computador, no seu trabalho aí, no momento de descanso, pegando um vídeo, fazendo uma reflexão aí sobre a situação do Brasil. Muito obrigado pela companhia. Entra no clube de membros. Cogite aí, cara. Não custa muito pouco, não custa nada. Custa muito pouco para você e representa muito para mim. Obrigado a todos que são do clube de membros. Obrigado a todas as empresas que patrocinam o jornalismo independente feito, exercido aqui no YouTube. Muito obrigado. Vocês são fundamentais. Vocês são realmente bastante importantes para que essa engrenagem permaneça rodando e não entremos todos no círculo vicioso das informações corporativas, digamos assim. Preciso agradecer aqui, em particular, em especial, a H3 Eventos e Tecnologias. Você já conhece a H3? Eu tenho certeza que sim. Olha aqui. A H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento, a melhor de todas. Então, você vai precisar de locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais. É com a H3. Então, você está lá organizando um evento de pequeno, médio ou grande porte. Tanto faz. A H3 vai fazer uma análise da sua demanda, do que você precisa, do que você almeja, dimensionando o espaço, dimensionando quantas pessoas e vai ver, cara. Qual que é o telão de LED ideal para o seu palco ficar bonito, a projeção massa que vai ficar tudo no astral, tudo lindão. Um som, cara, que todo mundo vai entender com perfeição, tanto no espaço quanto em casa. Então, você vai fazer uma live, você vai fazer uma transmissão ao vivo desse seu evento. Pois é. A melhor informática, a melhor internet é tudo com a H3, com os melhores produtos e os melhores serviços. H3, meu filho, minha filha, pode lhe ajudar. Está duvidando? Peça um orçamento e confira a H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, H3, pelo patrocínio. Repito, já vai deixando o like aí e vamos tentar compreender melhor esse cenário. Como eu terminei lá atrás aquela introdução, antes de entrar nesse call to action que o YouTube pede, eu falei que não adianta o Lula entrar e ir para o palco concentrando, porque vai perder. Então, quando você não consegue brigar, você tem que compor. Porque quando você tem votos, você fala assim, tem aí, eu tenho mais votos que você. É o caso do Lula nesse congresso? Não. É o caso da Marina Silva nesse congresso? Não. Ou seja, tem que negociar. E negociar é perder pontos. Insisto, a gente nunca viu isso acontecer na história da República, os caras mexerem naquilo do que o governo pensou no desenho do organograma para executar políticas públicas. tirando coisa de cá, passando para lá. Não, tem até aqui, os itens aqui, sabe? Eu quero até separar isso aqui para você compreender o quão calhorda é tudo isso que a gente está vendo. Olha aqui, os caras querem tirar os ruralistas, querem blindar a Casa Civil, aí os caras vão, tiram o CAR que estava ali sob a gestão do Ministério do Meio Ambiente e passa para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, você tira a ANA, a Agência Nacional das Águas, do Meio Ambiente e passa para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, você mexe em toda a lógica de execução do Executivo, de execução de políticas públicas pelo Executivo, que é quem executa, para atender interesses paroquiais e sei lá se muito católicos do Congresso Nacional. Mas aí de forma muito prática e pragmática, qual a alternativa? Dá para peitar? É possível brigar? A impressão que eu tenho é que não, e a gente tem que partir para o pragmatismo. É claro que a concepção de Estado do Lula está atrasada, a gente precisa falar isso com clareza. O Lula não superou ainda o Petróleo É Nosso do Getúlio e a lógica de desenvolvimentista de indústria automobilística do carro de JK. O Lula é um homem do século XX. A Marina, a Marina Silva, está com a cabeça centrada no século XXI na pauta ambiental. É por isso que eu acho um tanto quanto patético ficar debatendo petróleo na Amazônia. Cara, o que é isso, velho? Vira essa página, bicho. Ah, carro popular. O que é isso? Todo mundo sabe que o transporte individual não dá. Ele lota a atmosfera de CO2. A gente tem que pensar em uma cidade que seja feita às pessoas no transporte coletivo, nos métodos alternativos de transporte, que as pessoas vão a pé, vão de bicicleta ocupar o centro que é mais perto do emprego, é mais perto do ponto de ônibus. Mas o Lula não pensa assim. E quem pensa? É a Marina. E quem está sendo sabotada pelo Congresso Nacional é a passa da Marina Silva. E aí, beleza. O Lula até se mostrou sensível a isso, compreendendo que o mundo presta atenção no Brasil pela questão ambiental. Coloquei a segunda pessoa de maior projeção na política brasileira internacionalmente falando hoje é a Marina Silva, o Lula sabe disso, e aí vai lá. Nessa treta aí com o Ibama, ele até compreendeu que a decisão deveria ser técnica, não política. Mesmo com todo o alvoroço causado no Amapá, com a saída inclusive do Randolph, da rede de sustentabilidade. É totalmente compreensível, entende? E eu entendo o lado do Randolph também, porque se ele não comprou essa briga, ele não é eleito nem pra vereador de Macapá. Imagina senador. Vocês entendem? É complexo. Só que é o seguinte, tem brigas que dá pra brigar, tem outras que você sabe, se chegar lá você vai apanhar, então é melhor compor. O Lula tá entregando os anéis. Ah, mas tá rifando a Marina, qual a alternativa? Ir pro pau e perder? Olha. Aprovar o arcabouço fiscal como aprovou, aquele tanto de voto e tal, não sei o que, é claro que é uma vitória do governo, é claro que é um plano do governo. Só que, aquela lá não é a base do governo. Aquela votação mais expressiva não é a base do governo. E aí? Se entra num debate em relação a essa mudança aqui, a MP que reorganizou a estrutura do governo, redesenhou ministérios, criou ministérios, mudou, passa pra cá, basta pra lá, não sei o que, não sei o que. Ah não, vamos brigar, vamos pro pau. Vai perder e vai caducar tudo, porque dia 1º de junho caduca, MP tudo, a gente volta à estrutura do governo Bolsonaro. Dá pra governar daquele jeito? Vocês entendem que é difícil? Agora sim. Congresso que nós botamos lá. Com os arrevistas que botamos lá. Com o Centrão que botamos lá. Então, gente. Ah, o Lula optou pelo Centrão. A alternativa é optar pela Marina e não acabar com o governo agora. Já, menos de um ano de governo. Vocês entendem que não tem solução fácil? Ah, pá, mas e se você tivesse lá? Bicho do céu. Um trem que eu nunca fiz na minha vida e não quero fazer é filiar partido pra disputar eleição. Sabe, esses youtubers aí, principalmente da extrema direita, né? Que começa aqui, com a conversinha e tal, todos querendo virar político. Olha, nunca é muito tempo. E eu já mudei muito de opinião. Mas, olha, já tive mil convites. E talvez o pessoal aí do Brasil não saia mais aqui em Goiânia. Eu tenho algum tipo de projeção pra ter uma disputa ali que talvez fosse bem sucedida. Jamais quis. Nunca fui filiado a partido. Veja lá a minha ficha no TRE. Virgem. Like a Virgin. Igual a Marina. Ah, Marina, ó. A Madonna fala. Eu não tenho estômago pra isso. Eu não dou conta da indecência da política. Só que eu analiso ela como ela é. Ela fede. Pra mim, muito. Mas é o que é. E eu vou negar o que é? Alguns são... Se eu fosse mais educadinho, eu falaria... Não, eu não tenho traquejo. Eu não tenho talento. Eu falo é estômago mesmo. Por quê? Porque eu ia mandar todo mundo de cara e... E acabava o meu governo. Agora, ainda bem que o Lula não sou eu, né? O Lula tem estômago, tem talento em traquejo. Dá conta do jogo. A Marina Silva, ela vai até onde ela acha que consegue trabalhar sem perder o juízo. Lembrando aquela fala dela lá atrás, no Lula 2. Quando ela fala que tem momentos que é melhor perder a cabeça, no caso o cargo, né? Do que perder o juízo. E cada um tem um limite pessoal. Cada um sabe até onde vai. Cada um sabe até onde o seu estômago aguenta. Sem... Vocês sabem, botar tudo pra fora. Fácil, não é? Difícil. Difícil. Mas aí a pergunta. Qual a alternativa? Não tem. Brigar com o Centrão não dá. Quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. Fala aí o que você pensa. Entendeu o drama? Entendeu o quão descompassado está o Brasil perante Congresso Executivo e o Brasil perante o mundo? Se pautando numa política da primeira metade do século XX? Você compreendeu isso? Que bom. Que bom. Chegou até aqui, like, meu filho. Joinha, like esperto, joinha maroto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Like na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei do Clube de Membros lá atrás. Tem o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei. Valeu. Gorjetinha na veia. Tem o Pix. Pablocossa. Arroba gmail.com. Pix, 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 Pix. Manda seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, youtuber brasileiro, meu filho. Pix. Clube de Membros. Ig Valeu. Beleza? Rapaziada, uma ótima quinta-feira e termina com o Clássico. É nóis. Apois. Música 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 O que é isso?